Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou fazer uma transmissão ao vivo para vocês aqui nesse domingo cheio de frio. Então quem for chegando aí já vai deixando aquele like, comentando e compartilhando aí para ajudar. Hoje eu vou fazer através do Hangout aqui. Então quem já for chegando aí já vai deixando aquele like aí e compartilhando a sua timeline do Facebook aí para ajudar. O Caldeirão Imagens Aéreas aí, o Samuel Rocha, Cavalo de Troia, Joa Santos, Lucas Guiarante, Fabiano Ribeiro, Sam chegando aí, salve galera, o Paulo Paris, o Paulo Nando Santos, o Fabiano Ribeiro, Lu Carvalho Imagens Aéreas, Edilson Santos, o Jato Pedrone, o Joa Santos, toda a galera que for chegando aí já vai deixando aquele like. O Edu Siqueirão aí, salve Edu Siqueirão, valeu aí irmão. O Fábio Chiade, boa noite do Guia, o Diomar Wagner, like dado, um abraço. Quem for chegando vai deixando aquele like para ajudar aí galera. O Luciano de Aracaju, o Alexandre Figueira, Diomar Wagner, o Adilson Cardoso, o Frank Drone, o Douglas Fornazari, o Will Drone, Elcio Silva, Joaninha que voa, salve aí Joaninha, o Nando Santos, o Rafa Albani, Edu Siqueirão, tamo junto irmão, valeu Edu Siqueirão, tamo junto aí irmão. Rogério Alckmin, Montes Claros, manda um abraço, salve aí para Montes Claros, Minas Gerais. Adilson Cardoso, manda um alô irmão, opa, um alô aí, Adilson Cardoso. MC Creation, boa noite Douglas. Lêner Faria, boa noite, eu tenho um celular de 6.4 e queria colocar num óculos 3D. Poderia me indicar um? O VR Box é legal, eu uso o VR Box. Loja dia 7, Aldo Bruno, Evandro, Anderson, toda a galera que for chegando aí, Luiz Carlos, Fábio, já vai compartilhando lá na sua timeline do Facebook. Então, a galera sempre me perguntando aí qual que eu prefiro para fazer minhas lives. Não, para eu fazer minhas lives não, desculpa. Para voar, qual dos dois que eu prefiro? O Mavic Pro ou o Phantom 4 Pro? Galera, para o meu transporte, igual para mim, e fazer meus FPVs, tudo, a maior praticidade desse aqui, que eu vou a pé aqui na praça e tudo, o Mavic Pro, ele é o mais prático para mim e a transmissão dele, o OcuSync, é o que está me agradando bastante. Então, eu estou fazendo bastante FPV com o Mavic Pro. Inclusive, o vídeo de amanhã das 6 horas da tarde vai ser um voozinho com o Mavic Pro. Então, para a transmissão, a OcuSync, que agora é até o Phantom 4 versão 2, ela é o OcuSync. Então, a transmissão, show de bola. O Mavic Pro, ele é com apenas 738 gramas, se eu não me engano. Bem prático para carregar. Então, eu coloco na bolsinha e, numa bolsinha de lado, eu vou até a praça daqui e faço meus voozinhos. Já que o Phantom 4 Pro é um peso maior. Porém, a qualidade em vídeo, com certeza, o Phantom 4 Pro. Então, para todos os meus trabalhos, a maioria deles, quando é para requer qualidade de vídeo, eu uso o Phantom 4 Pro. E, para os meus vídeos em FPV, a maioria deles eu faço com o Mavic Pro. Então, a qualidade do Mavic Pro é boa. Só que, para trabalho, dá menos trabalho eu captar as imagens com o Phantom 4 Pro. Porque a maioria das vezes, quando eu estou voando em FPV, bastante vezes, eu perco o foco da imagem no Mavic Pro. Então, eu já perdi vários vídeos aqui. E, para fazer o trabalho, para eu ter maior certeza, o Phantom 4, ele me satisfaz mais. Além de que, ele tem mais sensores, tanto na frente, como atrás, e sensores infravermelhos do lado. O Mavic Pro, sensores na frente, somente. E os sensores VPS embaixo, que o Phantom 4 Pro também tem. Mas, o Mavic Pro também, você consegue fazer bastante imagens ótimas com ele também. Então, são ótimos equipamentos, tanto um como o outro. E, o que mais que eu ia falar para vocês sobre o Phantom 4 Pro? E, também, galera, quando vocês quiserem saber a parte técnica da diferença entre drones, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, para ver se consigo mostrar aqui para vocês. Tem um... Deixa eu colocar aqui... A página da DJI... Aqui, ó. Você... A página da DJI.com, www.djr.com, você vem em Consumer. E, aqui embaixo, ó, você tem a comparação de quais os drones da DJI você quer que... Comparar. Aqui está marcado Mavic Air, Mavic Pro e Spark. Eu desmarco aqui, tá? Desmarco aqui, desmarco aqui. E vou comparar com o Mavic Pro e o Phantom 4 Pro. Então, aqui ele já me dá todas as comparações entre os dois, tá? Igual aqui, ó. Algumas... Algumas comparações aqui. Esse, o Mavic Pro, ele é dobrável, câmera 4K, formato de fotos em RAW. Já o Phantom 4 Pro tem um sensor de uma polegada, filma até 60fps em 4K, o shutter mecânico, tá? Então, tem todas essas informações, ó. Ele, na versão comum, o Mavic Pro, 999 dólares, e o... Phantom 4 Pro, 1499. Peso, ó. Tem as dimensões... Tem todas as comparações. Você pode comprar até 3 drones ao mesmo tempo. Aqui, ó. O peso dele. Do Mavic Pro, 734 gramas. E o... O Phantom 4 Pro, 1388 gramas. Tempo de voo. O Mavic, 27 minutos. E o Phantom 4 Pro, 30 minutos. Então, vocês viram lá que, nos meus testes, o Mavic Pro, até zerar a bateria, até 10%, mais ou menos, ele vai 22, 23 minutos, tá? Eu vou mostrar do Phantom 4 pra vocês também. As funções de voo autônomo do Mavic Pro. Tem mais funções que o Phantom 4 Pro. O gimbal de 3 eixos. Tá? E o do... Os dois são gimbals de 3 eixos. O sensor, que é de 1 barra, 2 terços do Mavic Pro. E do Phantom 4 Pro, de 1 polegada. Então, a definição das imagens do Phantom 4 Pro são superiores. Tá? Que a foto vai até 12 megapixels, em pixels, enquanto do Phantom 4 Pro vai até 20. E por aí vai. Quero ver aqui mais alguma coisa interessante. Ó, os sensores de obstáculo. Os dois têm acessibilidade 0,7 a 15 metros. Tá? Os dois são iguais. Quero ver aqui. É... O Phantom 4, ele só é por controle remoto. E o Mavic Pro, você pode controlar tanto pelo... pelo celular ou pelo remote controller. Através do remote controller, o Mavic Pro vai até 80 metros. E o... Como que é o nome? O... Deixa eu ver aqui. Até me perdi aqui. O remoto vai... Com o controle... Com o celular, ele vai até 80 metros. E com o controle remoto em 2.4, em FCC, ele vai a 7km, 7km, 7.000 metros. Em CE, 4.000 metros. Já o... O Phantom 4 Pro, ele é tanto 2.4 como 5.8. Então, ele vai a 7 em FCC, e 3.500 a CE. Tá? Então, eles são... Como que eu falo? Os dois vão a 7km. Quero ver aqui. Subida e descida, que é a velocidade. 5 metros por segundo, o Mavic Pro, em S-Mode, em Sport, e 5 metros por segundo, em modo GPS. E 2 metros por segundo, no Wi-Fi, que é o... Através do celular. O Phantom 4, a 6 metros por segundo, em modo Sport, e 5 metros por segundo, em modo GPS. Isso... Pra subir. Pra descer, 3 metros por segundo, em modo Sport, o Mavic Pro, e 3 metros por segundo, em GPS também. A mesma velocidade. E o Wi-Fi, 1 metro por segundo. E o Phantom 4 Pro, 4 metros por segundo, pra subida, pra descida, e em modo Sport, 3 metros por segundo, pra descida, em modo GPS. Velocidade, 65, do... em modo Sport, do Mavic Pro, e 36, em modo GPS. E 14, no modo Wi-Fi, no Mavic Pro, 72, o Phantom 4 Pro, e 50, em modo GPS, e 72, em modo Sport. Aqui, deixa eu ver aqui. então, a distância aqui, 5 mil e 6 mil, quero ver aqui, 27 minutos, a 25 km por hora, e 30 minutos, a 20 km por hora. Então, roverando, 24 minutos de um, e 28 minutos de outro. num vento de 13 km, e o Phantom 4 a 14 km. Então, tem todas as informações, aqui nessa comparação, que vocês quiserem ver, tá? Não vou ficar falando aqui, senão vai ficar muito cansativo também. Deixa eu parar aqui, e voltar pra mim aqui. Então, deixa eu ver o que a galera, tá falando aqui. deixa eu ver aqui. Opa! Cadê o bate-papo, que eu até perdi aqui. Ela tá aqui. É, 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 o Daniel Evora por aí, um salve aí pra Cabo Verde, Valdinei Santos, boa, você é top, cara, valeu, o Sam. Eu prefiro o VAR com o P4 Advance, o único que tem também. Cara, o P4 Advance, é praticamente, o Phantom 4 Pro. A câmera dele, que é o importante, ele é a mesma coisa, tá? O que falou mesmo? Foi eu, acho que o Sam, o Sam, que falou que ele prefere VAR com o Phantom 4 Advance. O Phantom 4 Advance é show de bola, show de bola mesmo. Ele só não tem os outros sensores, e não tem a frequência 5.8, mas ele é a mesma câmera do Phantom 4 Pro e tudo mais. É show de bola ele também, tá, Sam? Ele tem um ótimo equipamento. Eu tô falando sobre eles, porque essa semana a galera me perguntou bastante qual que eu prefiro. Então, qualquer um dos dois, eu gosto pra fazer o FPV, mas quando eu tô a pé, ou de moto, eu prefiro sair com um AVE Pro aqui, que a transmissão dele, eu não mostrei lá na comparação, mas a transmissão dele é entre 150 e 160, mais ou menos, contra 220 do Phantom 4 Pro, é milésimos de segundo, um é 120 e o outro é, deixa eu ver se eu acho aqui, o do Mavic Pro é 150, 160 microsegundos, e o Phantom 4 Pro é 220 M barra S, aqui, microsegundos. deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, deixa eu ver aqui, vou compartilhar só essa parte aqui da, aqui, ó, a latência dele, do Mavic Pro é 160 a 170 microsegundos, e contra 220 do Mavic Pro, do Phantom 4 Pro. Então, a latência do Phantom 4 Pro, 220 vai ser maior que a latência do Mavic Pro, ou seja, o tempo de resposta do Mavic Pro, é mais rápido do que o Phantom 4 Pro, tá? então, deixa eu ver aqui, volta aqui pra mim, é aqui, opa, então, em relação à transmissão, o Light Bridge é muito bom, mas o, o sistema OcuSync é melhor ainda, tá? e o Phantom 4 versão 2 já veio com a transmissão OcuSync, e o Phantom 5 com certeza vai vir com a transmissão OcuSync também, numa versão melhorada ainda do que essa do Mavic Pro, tá? Então, a transmissão dele é o que supera no Phantom 4 Pro. Vou ver aqui, tem alguém com alguma pergunta? Rotas do Nordeste, tá por aí? O Rotas do Nordeste tá falando o seguinte, boa noite, sou, sou Rodrigo Nogueira do Rotas Nordeste, preciso implantar meu novo projeto com drone, eu quero muito iniciar com o Spark, o Spark é um excelente drone, tá? Ele é um self drone, porém você consegue ir a uma distância legal, eu fui com ele a 1500, 1800, eu não lembro a distância no vídeo aí, depois fiz um voo de dois quilômetros e pouco, então ele é um ótimo drone, você pode iniciar com ele, que você vai fazer boas imagens com ele sim, tá? Ele tem as limitações dele? Tem, como o Phantom 3 Standard, como outros drones, mas você consegue extrair um bom rendimento com ele também, tá? Rotas do Nordeste, Sérgio Henrique, bora de Phantom mesmo, Os dois são excelentes drones, tá? Eu estou gostando também agora do Mavic Pro, tem o Mavic Air aí também, tem o Mavic Air novo também, que está chegando para mim, que eu vou vender ele aí, quem estiver afim, A transmissão Wi-Fi, ela é inferior a essas duas, a OcuSync e a Light Bridge, tá? Mas dá para você fazer ótimas imagens, a câmera do Mavic Air é melhor do que a do Mavic Pro, tá? O tempo de resposta do sensor dela é mais rápido do que o do Mavic Pro, Então as imagens chegam a ser melhores. E já o gimbal, ele dá uma desarmada em modo esporte, mas é um bom equipamento, tá? Principalmente para fotógrafos, tá? E cara que faz aventura aí, que ele quer filmar ele mesmo, com tomadas próximas, e com voos autônomos, a Tapfly e todas mais, são show de bola com o Mavic Air, tá? Além da... Além da... Como que eu falo? Da rapidez... Além da tecnologia embarcada do Mavic Air, que é show. O drone mimoso, o drone é Mavic Air ou Spark? São duas categorias diferentes, o Mavic Air, ele é melhor que o Spark, tá? A tecnologia dele embarcada é superior é do Spark. Ele já é um gimbal de três eixos e tudo mais, daí uma câmera melhor. Ela filma em 4K e tudo mais, então o Mavic Air é superior. O drone mimoso que perguntou. Ó, o R. Ricardo Jr., o meu recorde foi de 2,4% com o Standard, show de bola, show de bola o... O R. Ricardo Jr. O Madron, boa noite, Douglas. Marcelo, tá bom, da Serra. Ô, valeu, Madron. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Boa semana pra você e a turma do drone. Valeu, Geraldo. O Jap drone por aí. Ó, o Pablo, o visual drone está por aí. Um salve aí, Pablo, lá do Rio de Janeiro, lá de Búzios. Nando Santos, eu queria comprar um drone... Ele falou barro aqui, mas acho que ele quis dizer perro. Você tem conhecimento dele? Um drone bom ou tem outro que faça melhor que ele? Abraços. Os drones perrotes são bons, tá? Depende do quanto você quer investir aí, que eu não sei qual o modelo do perrot que você tem, que tem vários drones da perrot também bons, tá? Eles são bons. A tecnologia do drone vai de acordo com a tecnologia embarcada com o valor que você está querendo investir pra você começar, tá? Então, drones aí de 100, 150 dólares, aí até 100, 150 dólares e 200 dólares, geralmente são drones aí pra você iniciar, pra você brincar com ele, tá? Já os drones aí na classe de 400, 500 dólares, já dá pra você começar a fazer alguns serviços aí, alguns vídeos bem legais com eles, tá bom? O Jap Drone aí, mandar um salve pra Catolândia, Bahia. Um salve aí, Jap Drone. Catolândia, Bahia. O Sérgio Henrique, o tela é um brinquedo simplesmente, isso mesmo. O Drone Telo é um dronezinho pra brincar, tá? Ele sobe a 10 metros de altura e vai 50, 60 de distância, aí até 100 metros. Um dronezinho bem estável é um brinquedo pra iniciante, drone na classe de 100 dólares, tá? Ele tem uma tecnologia embarcada bem legalzinha, ele tem estabilização de imagem, show de bola, mas é um dronezinho de brinquedo pra você iniciar com ele, tá bom? Mas é um bom drone, sim. Ó, o drone mimoso, eu no caso tenho um Phantom 3 Standard, penso em outra opção, acho que o Spark me atenderia numa região montanhosa como Mimoso do Sul, Espírito Santo. Ó, o Spark é um excelente drone, como você falou, pra região montanhosa, pra você transportar ele, que você não vai sofrer tanto. Mas você saindo do Standard pra ir pro Spark, você não vai ter melhorias aí em qualidade de imagem, tá bom? Então, se você tivesse uma grana aí pra pegar um Mavic aí, ou o Mavic Air, aí você estaria fazendo um negocinho um pouquinho melhor, tá? Que você atenderia do mesmo jeito. O Spark, ele vai te atender aí, mas ele tem, é um drone selfie, tá? Ele não vai muito rápido e coisa e tal. Então, o Spark, ele... Você não vai ganhar muito, saindo do Standard, que você já tá acostumado, consegue pegar imagens aí até 2.7K, indo pro Spark, você não vai ter melhorias aí, não vai ter ganho, tá? Então, às vezes a pessoa até se arrepende. Marcelo Moraes. Boa noite, amigo. Sou de São Luís do Maranhão. Queria saber se o Spark tem retorno de partida. Todos os drones da DJI, ele retorna ou pro ponto de decolagem, ou pra onde está o rádio. Isso você define ali. Ele, por padrão, ele já vem, em caso de falha, se ele tiver além de 50 metros aí, de 60 metros, ele vai retornar pro ponto de decolagem. Isso já vem de fábrica dele. Mas você tem três opções lá pra deixar, se caso aconteça alguma coisa. De ele ficar parado onde está, dele pousar, ou dele retornar pra onde ele partiu, tá? Então, ele volta sim. O Drone Adventures aí fez uma doação de R$2. Muito obrigado, Drone Adventures. Quem puder e quiser ajudar aí, o Super Chat está liberado, ajuda bastante o canal aí. Muito obrigado, Drone Adventures. Valeu mesmo, irmão, de coração. Tiago Duarte e Eidon Doglão. Boa noite. Boa noite, Xomana. Valeu. Madrão, sabe qual o alcance máximo sem bugs do Mavic Pro FPV com DJI Goggles? Cara, eu não voei com DJI Goggles com ele ainda. Mas tudo vai da sua posição da antena, do local que você está voando com ele. Você consegue ir a distâncias boas, que no mínimo aí você consegue aí 3, 4 quilômetros aí, tranquilíssimo. Que geralmente com óculos você perde a noção da posição das suas antenas aí e de onde ele está. Mas você vai longe aí, tranquilo, tá? Eu não sei qual distância você consegue ir, somente testando mesmo. Mas o Spark comparado com o Phantom 3 vai mais longe. Sei que ele filma em 1080. Isso mesmo, o Drone Mimoso. Ele filma 1080, 30 FPS, tá? Somente essa configuração que ele tem. O Wi-Fi do Spark é melhor do que o Standard SIM, tá? Boa noite, Douglas. Sou da cidade de Leme, São Paulo. Estou querendo adquirir o Mavic Pro. O que você acha? Um excelente drone, tá? Muito legal mesmo, tá? Daqui um dia eu creio que esteja lançando o Mavic Pro 2 com o sensor de uma polegada. Eles estão prometendo isso. Não sei se é realidade. E se vão lançar agora. O que a gente estava esperando agora no mês de abril, maio. Já passou todos esses meses e não lançaram. Só lançaram o Phantom 4 versão 2. Aí não teve muita melhoria. Olha o Júlio Lopes por aí. Eu salve, Júlio Lopes. Está dando boa noite, Douglas. Boa noite, Júlio. O Marcelo Moraes. Muito obrigado pela sua atenção. De nada, Marcelo Moraes. Valeu. Eu que agradeço você estar comentando aí nos vídeos. O Nando Santos aí está perguntando por mil reais. Que drone você me recomenda para comprar? Depende da sua aplicação. Geralmente um drone, mais ou menos, você vai comprar em torno de 400 a 500 dólares. Que é o standard. Depois você vai pegar já um Spark aí. Por 600 dólares, mais ou menos aí, tá? 600 a 700 dólares. Então eu recomendo o standard ou o Spark para você aí, tá? O Júlio Lopes respondendo. Eu, particularmente, prefiro o P4 Pro. O lançamento da DJI é só para setembro. Muito obrigado pelo feedback, Júlio Lopes. Sempre ajudando aí. O Joa Santos pediu para ler o comentário dele acima aí. Eu comprei um drone na Banggood via Estados Unidos pelo DHL. Será que vão ser taxado? Será que vão ser taxados? Cara, geralmente quando você pede frete expresso, geralmente é taxado. Depende do valor que você comprou lá. Se a loja que você... A loja foi a Banggood. Se você... Se não for um drone muito caro, pode passar batido. Agora, se for um drone aí acima de 100 dólares, acima de 200 dólares aí, provavelmente seja. Mas é difícil de saber, tá? É só você acompanhando. Pode ser taxado como não. Depende do fiscal que tiver na hora lá recebendo as mercadorias, tá? Mas, geralmente, frete expresso é taxado, tá? Foi o Joa Santos que perguntou aí. Deixa eu ver se pulou alguém aqui para cima aí. Galera, quem puder e quiser ajudar aí, o Superchat está liberado, tá? O R. Carlos Júnior, São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Opa! O Carlos Júnior, MC Cretos, sei lá, o Mavic parece bem mais aerodinâmico. Então, o Mavic Pro, ele, em questão de economia, de... Economia não, de praticidade, ele é muito mais negócio que o Phantom 4 Pro e que outros drones. A estabilidade no ar dele é incrível também, show de bola. E a transmissão dele é excelente. Uma pena a câmera dele não ser tão rápido o sensor para não estourar tanto no branco e para ter uma definição melhor. Faltou uma câmera melhor, que é promessa para o Mavic Pro 2. Esperamos que venha um sensor de uma polegada aí e venha show de bola. O Phantom 4 Pro, a câmera dele é show de bola também. Mas a minha, em particular aqui, às vezes a pessoa acha que é defeito e tal. Tem vezes também que eu perco algumas imagens, principalmente em locais que, em certos horários do dia aí, ela dá uma oscilação de cores mesmo. Naquela época que teve um problema do pessoal que estava entortando o gimbal de algumas pessoas e mudando as cores, a minha também deu aquele problema de mudar as cores. Num verde que estava, um verde escuro, de repente já mudava para verde claro e eu perdia o filme que eu estava fazendo. Então, na atualização que teve, deu uma melhorada na câmera do Phantom 4 Pro. Desculpa, deixa eu tomar uma vinha aqui. Então, o drone, em geral, corre o risco, por melhor que seja a câmera, corre o risco de você, às vezes, perder uma tomada ou outra aí, tá? O Judson Porto Douglas, qual o melhor óculos para FVV? Tem um VR Box, mas achei a imagem ruim. Você acha que pode ser a qualidade das lentes? A imagem do VR Box, normalmente, é ruim mesmo. Mas a combinação faz o que ser boa? A imagem do VR Box, a qualidade das lentes do VR Box e o seu óculos, tá? Se o seu celular, se o seu celular tiver uma boa definição de tela, as imagens vão ser melhor também, tá? O Judson Porto que perguntou. Quero agradecer aqui ao Doni Barbosa aí, muito obrigado, Doni, de coração mesmo, sempre ajudando o canal. Ele fez a doação de R$10,00, muito obrigado, Doni, de coração. E o Rafael César também fez uma doação de R$5,00 e fez uma pergunta aqui. Boa noite, Douglas. Tenho P4 Advanced, mas estou querendo comprar um visualismo menor. Qual o melhor para fotos? Spark, Mavic Air ou Mavic Pro? Dos três, o que está me agradando mais em qualidade de fotos e vídeo é o Mavic Air, tá? O Mavic Air, as fotos, ele já tem até um pouquinho de saturação e tal na qualidade dela, tá? Então, dos três, Spark, Mavic Pro e Mavic Air, em qualidade, a do Mavic Air me conquistou mais. Qualidade de foto e vídeo do Mavic Air é melhor. Se o Mavic Air tivesse a transmissão OcuSync, ninguém ia comprar mais o Mavic Pro, tá? Quer dizer, tem o pessoal, quem gosta de um dono um pouco maior ia gostar, ia comprar. Mas, se o Mavic Air tivesse a transmissão OcuSync, eu acredito que ia ser um campeão de vendas. Como o Mavic Air não teve tantas vendas como foi esperado, mas garanto que se tivesse a transmissão OcuSync, ia ter muitas vendas. Ia ser campeão de vendas esse ano aí, viu? Uma pena que venha com a transmissão Wi-Fi. Ele atinge 2, 4 quilômetros aí de boa. Só que você ia a mais de 4 quilômetros aí, 3, 4 quilômetros, sem prever a volta, às vezes você pode não conseguir voltar, porque ele só tem 17 minutos de voo, tá? Então, mas ele vai... O que se propõe aí... Se ele tivesse a transmissão OcuSync, ele derrubaria todos esses drones da categoria. Quero ver aqui. Oi? O Madron, falei, eu falei do Madron? Que fez a doação de... Não, de dois reais eu não falei ainda. Deixa eu ver aqui o Madron. O que ele fez aqui foi o drone Adventures e o do Madron eu não vi. O Madron, também, a esposa aqui está falando que ele fez a doação de dois reais. Muito obrigado, Madron, de coração, eu não tinha visto. Opa, o Madron está falando que dia 30 de setembro estará em Cajati. Galera, dia 30 de setembro em Cajati aqui. Eu agradeço todos que vêm aí. Eu pretendo estar com 20 mil inscritos até lá. Vai ser difícil, porque o YouTube não está entregando todas as visualizações, todos os vídeos e tudo que a gente publica, o YouTube não está entregando rápido. Não está entregando a todos os inscritos. Então, está muito difícil ganhar inscritos e novos inscritos aí. 70% das pessoas que assistem meus vídeos aí não são inscritos no canal. Então, se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito, se inscreve, galera, que ajuda bastante. Ajuda muito. Então, até dia 30 de setembro, eu quero estar com 20 mil inscritos e comemorar com vocês aqui em Cajati. Então, todos estão convidados aí, tá? Nós vamos fazer um voo aqui, sincronizado, um voo aí com todo mundo. Queria ter o maior número de pessoas aí voando em Cajati para deixar esse céu de Cajati bonito aqui. E vamos fazer um almoço aqui, todo mundo almoçar junto, um churrasco aqui legal aqui, logo após aí. Então, eu fiz um cronograma que era começar às 10 horas, às 11h30 a 1h ia ser o almoço. Mas eu estou querendo mudar esse horário. Primeiro, o cadastramento dos pilotos, a hora que chegar, e os visitantes, que vai vir as suas famílias, seus filhos aí, quem vocês quiserem trazer. Aí, cadastramento, um voo logo após. A gente faz esse voo e depois todo mundo fica mais à vontade para almoçar, para curtir ali. E depois a gente faz um encerramento aí com a entrega aí de um brinde aí para todos os pilotos aí. Então, dia 30 de setembro aí vocês estão convidados. E quem está ajudando nesse evento é a 3K Drone Imagens Aéreas aqui. Pega o da expande lá, que eu esqueci de falar da expande aqui, do Noziel, que está me ajudando aqui com a internet também. E o Márcio Cruz também está me ajudando. o Tio DVD, o Marcos Sérios, o do Inspira Drones, o Zé Maro, do Zé Maro Drone, do canal Zé Maro, o RV Drones do Rodrigo aí, toda a galera que está me ajudando. Expande aqui, internet e TV em Cajati. Então, quando vocês precisarem de internet aqui, Jafiranga, Pariquera, Registro e Eudorado, procure a expande, tá? Fala com o Noziel lá, fala com o Alemão, com a Gisele, mandar um abraço para eles lá, para a Nicole, um abraço aí para o Rafael também, tá? O Alemão e toda a galera lá. Tá? Então, expande aí. E o Márcio Cruz, oi? Fica o quê? Cajati fica entre São Paulo e Curitiba, na BR-116, 220 quilômetros de São Paulo e 180 quilômetros de Curitiba. Fica bem no meio aqui, aqui é Vale do Ribeira, tá? E o Márcio Cruz, quando vocês precisarem de algum produto da linha DJI Apple ou Pro, procure o Márcio Cruz. Telefone dele é 4999-969-4243. Inclusive, a ideia do horário do almoço aí, que eu até conversei com o Doni Barbosa aí, ele estava falando, nós conversamos alguma coisa, eu cheguei à conclusão que eu acho que vou alterar o que ia ser o horário de 11h30 a 1h da tarde. Então, vou colocar o almoço um pouquinho mais tarde, tipo 1h da tarde ou 2h, e a gente faz todo o evento antes ali. Acho que fica melhor. Primeira vez que a gente está fazendo um evento, então a gente não tem muita noção das coisas ainda. Então, foi isso que eu já fiz um negócio bem antecipado para conseguir patrocinadores, para conseguir ajuda aí que está difícil. Então, estou conseguindo algumas pessoas aí que estão ajudando aí. E vocês sempre ajudando aí, compartilhando os vídeos. E também quero agradecer ao Júlio Lopes aqui, que sempre está nas lives aí, que compartilha meus vídeos aí. o Edu Siqueirão, o Júlio César, o Jorinha que voa. Eu vou esquecer o nome aqui, se eu falar aqui, eu vou acabar esquecendo o nome, vou acabar sendo injusto com algumas pessoas aí. Mas eu agradeço a cada um de vocês, e vocês sabem que a gente tem essa gratidão aí a vocês aí, que sempre ajuda a gente. Tem duas opções de estadia aqui, que é o Hotel Sueber e o Hotel Luar de Agosto. Eu amanhã estarei indo lá, já foi essa semana, conversei um pouquinho com a mulher lá, mas eu marquei essa semana para ver os quartos lá. E como que a gente consegue fazer, se consegue um desconto lá ou não. E tem alguns convidados meus aí, que eu estou arrumando a estadia lá também, então eu vou ver se a gente consegue uma parceria. Mas aqui em Cajati tem três hotéis. Dois hotéis que são mais familiares aí, que recebem o pessoal que trabalha na fábrica aqui, que sempre tem parada aqui, o pessoal que visita a cidade, e tem um hotel mais rotativo aqui, tá? Então, são três hotéis. A gente está tentando conversar com essas pessoas aí, para ver se consegue fazer um preço mais legal aí para quem vier, tá? Quero ver aqui. Quero ver quem mais está por aí. O Eduardo Torres aí. Boa noite. Boa noite, Eduardo Torres. Quero ver aqui. O que mais? Agora que eu vi aqui, o Madron aqui está falando que está ansioso para o evento do dia 30 de setembro em Cajati. Quem fez a doação também de cinco reais foi o Rafael Souza e o Doni Barbosa fez a doação de dez reais. Muito obrigado. O Tiago Bernardo também está por aí. Canal Tiago Bernardo. Você viu o drone, o Alquera Pelli, é um concorrente do Spark. Eu não vi ele ainda, o canal Tiago Bernardo. Vou ver ainda. O Júlio Lopes aí, o rapaz que sempre ajuda nos compartilhamentos aí, está falando, Douglas, o Mavic Pro 2 vem por aí. Acredito que melhoramento das câmeras, sensores mais precisos, mas veremos lá até setembro. Então, Júlio Lopes, o Mavic Pro promete ser um sensor de uma polegada, como o Phantom 4 Pro, e promete ter sensores também atrás e nas laterais. Então, promete ser uma ótima máquina. Esperamos que a DJI cumpra aí nessas mudanças aí, que fique legal aí. Um drone portátil e com a qualidade de câmera boa. É isso que está faltando aí. Quer ver aqui? Você sabe por que o aplicativo DJI Go 4 do Mavic, o ícone do rádio fica piscando? Eu não entendi. O Samuel Rocha perguntou aí, fica piscando. Eu não lembro, viu? Ó, o Manchinha Correia aí também, é um parceiraço do canal aí, sempre ajudando o canal, sempre compartilhando e sempre nas lives. Manchinha Correia. Opa, cheguei agora, amigo. Boa noite. Boa noite, Manchinha Correia. O Fred Pepe está por aí. Boa noite. Marco Antônio Siqueira Cruz. Seria de sexta para sábado e domingo, duas diárias. É, seria de sexta para sábado. Ó, o evento vai ser no domingo, tá? Aí, não sei se seria melhor você ir de sábado para domingo somente, caso você queira ficar até segunda, de domingo para segunda, tá? Então, o Marco Antônio Siqueira está falando aqui. Douglas, o óculos VR Box suporta celular de 6,4 polegadas? Pega o meu óculos VR Box ali. Quantos centímetros de largura é o seu celular, o Cláudio, o Leder faria? Antes de uma regra. Não, ele está falando que é 6,4 de polegadas de largura. Eu queria saber qual a... 6,4 polegadas a tela dele. Eu queria saber qual que é a largura do celular dele e eu já meço para você aqui, ó. Tá? Que o meu... O meu, ele tem... Ele tem quase 8 centímetros de largura. Então, ele cabe aqui bem... Eu tenho que erguer tudo aqui e ele cabe. Caso ele seja mais largo... Aqui vai caber um celular de até praticamente 8 centímetros de largura. Agora, se ele tiver mais de 8 centímetros, tipo 8,2, 8,3, dá para você tirar essas coisas aqui de dentro, aqui, ó. Tirar essa... Essa garrinha e colocar ele solto aqui dentro. Aqui, você só coloca uma borrachinha só para ele ficar meio fixo. Tá? Mas ele cabe celular até 8... No encaixe aqui, até 8... 8 centímetros aqui, tá? De largura. Para segurar com essa travinha aqui. Agora, se ele tiver mais de 8 centímetros, 8 centímetros e meio, você tira e usa ele solto aqui, que ele fica fixo aqui na tela. Tá? Dentro do óculos, ele fica firme. Então, ele... 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 É, 8 centímetros e pouco, ele funciona. De 6 polegadas, 6 polegadas seria... Ó, o meu de... Tem de largura aqui, acho que é... 16,5, acho que é 5,7 polegadas. Quem tiver a largura é do teu, tá? Para caber. Deixa eu ver o que mais aqui. Alexandre Melo. Alexandre Melo de Uberaba. Ou salve aí, Uberaba. Alexandre Melo. O Alan César de Goiânia. Um salve aí para Goiânia. Alan César. Sandro Toniasio. Boa noite, Douglas. Eu tenho um marco que... Aí, às vezes, quando ativa o Return to Home, a voz não dá o aviso que foi ativado. Aí, fico na dúvida. Se foi configurado. Quando você aciona o Return to Home pelo botão do rádio, ele vai começar a pintar ali no teu rádio ali que ele está retornando, tá? O rádio apita. Agora, a voz, ele pode, às vezes, não falar. Como quando marca o Home Point. Às vezes, também não marca... A voz não aparece, a turma se assusta. Mas, no momento que ele sincroniza os satélites ali, ele já marcou o Home Point. Olha, o Jap Drone está com o Drone Standard lá com problema no Gimbal. Está vendendo aí por R$ 1.300. Quem se interessar, fala com o Jap Drone. O Veiga aí está dando likezera aí. Olha, galera, quem não deu like aí, dá o like aí para ajudar que ajuda bastante o canal. Se você quiser e puder ajudar no Super Chat aí, está à disposição. Se você puder compartilhar lá na sua timeline do Facebook, também ajuda bastante mesmo. Marco Antônio Siqueira Cruz. Valeu, Douglas. Valeu, Marco. O Brão chegou atrasado aí. O Joa Santos está falando que o MX2 dele foi por R$ 650,00. Vai dar sorte, tá, Joa? Fique pensando positivo aí que pode ser que passe sem taxa, tá? Ou se for taxado, é 60% do valor aí, tá? Aí vai ser uns R$ 350,00, R$ 400,00. Olha, o Fernando aí, ó. A Mavic Pro, o sistema Ocicinco, o drone mais poderoso que existe atualmente. Muito obrigado pelo feedback, Fernando. Show de bola. Barata suicida. Salve aí. O Marco Antônio Siqueira, igual na TV. O Adelson Luciano Silva. Douglas, comenta sobre o encontro de droneiros do ABC Zona Leste, que acontecerá dia 30 do 6, na pousada dos pescadores, com porco no rolete, com estela no bafo e muitas atrações. Salve aí a galera do droneiro Zona Leste, aí. Está fazendo um evento dia 30 de junho, lá, na pousada dos pescadores. Se eu não me engano, a cidade é São Bernardo do Campos, aí. Quem estiver aí por São Paulo, aí, quiser ir, está entrar em contato com a galera do droneiro Zona Leste, aí. Um abraço aí para o Val e para toda a galera aí do droneiro Zona Leste, que também vai estar presente aqui no dia 30 de setembro, aqui em Cajati. o Val, o Tiago, toda a galera aí, que eu não vou falar o nome também, que são muitos aí, eu vou acabar esquecendo aí. Vou até ver se alguém me mandou uma mensagem nesse meio tempo, que quando eu estou no computador aqui, e a turma manda pelo WhatsApp aí, eu acabo não vendo. Mas um salve aí para toda a galera aí, droneiro Zona Leste aí, a galera super jantina, droneiros ABC, toda a galera aí dos grupos de WhatsApp, um salve aí. Madron, você sabe como funciona o botão de retorno desses drones pequenos de brinquedo? Fala que tem RTH, mas não tem GPS. Ele se baseia para onde está o rádio, tá? Então, é uma comunicação que ele tem entre ele e o rádio, então, é mais ou menos essa comunicação que ele tem para retornar, tá? No momento que ele perde o rádio, ele não retorna, a maioria deles, quando ele não tem GPS, porque ele perde a localização do rádio também, e acaba não retornando. Agora, quando ele está sincronizado com o rádio, se você aperta o retorno de rádio, aí ele volta para onde está o rádio, tá? Seria mais ou menos a posição que está o rádio, que ele está se comunicando com o rádio, então ele sabe onde o rádio está. Seria mais ou menos por aí, tá, Madron? Francisco Saraiva, um abraço à galera de São Tomé, de R&Drones, um salve aí para a turma do Rio Grande do Norte, lá eu até tenho uma camisa da galera do Rio Grande do Norte aí, um abração para a turma aí. Fred Pepe, Douglas, meu colega, Douglas, meu colega comprou um Mavic Air, está meio arrependido, mesmo posicionado as antenas corretamente, ele perde o sinal fácil, voamos juntos e meu P4 vai de boa, e o dele já dá retorno próximo. O P4, a sua transmissão é o OcuSync, e do Mavic Air, a transmissão dele é o Wi-Fi, então o seu P4 com certeza vai superar ele, tá, Fred Pepe? Normal isso na transmissão Wi-Fi. O Brom, Douglas, estou querendo comprar um Telo, o seu parceiro responde via e-mail, manda um WhatsApp para ele, 44-999-69-4243, e ele responde você, tá, o Brom. Ricardo Botelho Mesquita, salve, Douglas, salve, Ricardo. Lêner Faria, Douglas, meu celular tem 8,3 centímetros de largura, será que consigo colocar o Lêner? Quer ver? Deixa eu até tentar fazer um negócio aqui, ó. Com a capinha, o meu dá 8,1. Apesar que está com esse negócio aqui atrás, mas eu vou tentar colocar aqui para ver se entra aqui. Com a capinha dá 8,1, 8,2. Ó, entra de boa, tá? Tá, 8,2. É o que eu falei, se... Ó, e eu estou usando as duas borrachinhas que vêm aqui embaixo, tá? Então, ele entra de boa aqui. Caso não entre, o que eu estou falando para você, é tirar isso aqui de cima e coloca ele solto, que o próprio óculos segura ele aqui dentro. Aqui não dá para mostrar para você aqui dentro, mas o próprio óculos vai segurar o celular se você colocar ele solto. Ele vai entrar apertado aqui? Vai, mas ele vai caber, tá? Tá, se... Deixa eu medir novamente aqui para não falar besteira para você e você ficar bravo comigo depois. Ó, 8,1 para 8,2, mais ou menos, tá? Ele está entrando bem justo. Então, 8,3, ele vai entrar mais justo ainda. Se não entrar, você tira essa partezinha aqui, ó, e coloca, tem os parafusinhos aqui, você tira e deixa aí, coloca ele. Tá bom, vai? Meus auxiliares aqui, sempre quando eles falam aqui, eu já fico preocupado, achando que é alguma coisa importante. Sempre agradecer aqui, minha esposa aqui, minha filha, meu filho aqui, que sempre estão ajudando aqui a gente aqui, galera. E quem puder, quiser compartilhar aí, eu agradeço de coração. Deixa o like aí, galera, que é muito importante. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Me siga lá no Instagram, arroba Douglas Márcio, me siga lá no Twitter, arroba Douglas Márcio, e no Facebook, Douglas.Márcio.Videos aí. E quem puder e quiser ajudar, o superchat está liberado aí. Eu agradeço de coração. Aí, ó, o Eduardo Torres Lemos fez a doação de 5 reais. Muito obrigado, de coração mesmo. E ele tem uma pergunta aqui. Estou pensando em trocar meu drone, mas estou na dúvida entre o Mavic Pro e o Pantop 4 Pro. Qual você me indica? Obrigado, Douglas. Ó, é o seguinte, ó, Eduardo. Se você está pensando em trabalhar e tiver a grana para você comprar o Pantop 4 Pro, vai de Pantop 4 Pro. Se você está pensando em hobby, em voar, em se divertir, e você não precisa de tanto de trabalhar com ele, vai de Mavic Pro, tá? Lembrando que isso aqui dá para você fazer ótimos trabalhos com ele também, tá? Só que você tem mais facilidade com o Pantop 4 Pro para obter resultados melhores. A praticidade de se carregar isso aqui é enorme. Você coloca na bolsinha, carrega aqui do lado, é enorme. Do que você carregar o Pantop 4 Pro com três baterias aqui, você sofre para carregar, tá? Depende do lugar que você tenha que carregar aí. Se você não tiver o case aí, aquela mochila de costas, você carrega na mão, que é o meu caso aqui, de carregar a case cinza aqui na mão com três baterias aí, no meio do polvo, às vezes aí, é desgastante, é pesado. Só que a qualidade, você é bem superior aqui, tá? Então, agora, se você quer diversão, se você quer hobby, quer mais de Mavic Pro, tá? Então, mais ou menos por aí. Eu, como faço bastante serviços, eu sempre tenho um Pantop aqui comigo, tá? Eu gostava do Pantop 3 Advanced, de que eu fiz excelentes trabalhos, agora o Pantop 4 Pro, eu faço excelentes trabalhos com ele. Então, eu não desfaço deles, porque eu faço vários serviços com drone, tá? Então, eu sempre tenho ele, porque quando eu vou com carro, então, indiferente se eu estou com o Mavic e com o Pantop, para mim, o peso vai ser praticamente a mesma coisa, né? Que eu vou só deixar ele na carroceria do carro ali. Então, não preciso de praticidade para esse tipo de coisa. Mas, se você quer praticidade, vai de Mavic Pro, tá? Mas, se você quer qualidade nas suas imagens aí, fins comerciais de trabalho, vai de Pantop 4 Pro. O Eduardo Torres Lemes, que fez a doação de R$ 5,00, e perguntou a minha opinião, tá? O Júlio Lopes aí, compartilhando é muito importante, então, quanto o seu like. Valeu, Júlio Lopes. Lêner, faria o pessoal, tem um Xiaomi Mi Mix 18K, roda liso, ou DJI Go Elite. Pode comprar sem medo. Espera aí. Ah, tá, o, o, eu pensava que ele estava falando, o, o drone, o drone Xiaomi, não é? ele tem um celular, ele tem um celular, MI Mix 18K, e tá falando que os aplicativos, DJI Go, e o Meet funcionam legal, com um Xiaomi Mi Mix 18K. Muito obrigado, Lêner, faria pelo feedback. Jack Drone, Douglas, você sabe, se alguém está vendendo um Maverick Pro usado, ou Phantom 4 Pro? Um abraço, galera, quem tiver um Phantom 4, ou um Maverick Pro usado, Jack Drone, tá querendo comprar. Nino Gomes, Boa noite, boa noite, comprei meu Maverick Pro nos Estados Unidos, recentemente, e notei que no controle parou de carregar, o, como que é? E notei que o controle parou de carregar o iPhone, quando conectado, após uma atualização de firmware, DJI Go 4, mandou fazer. Que legal, fica melhor assim, que a galera estava reclamando, que o, 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 o iPhone, quando estava conectado nele, estava carregando o controle, e estava carregando o celular, e acabava rápido a bateria do controle. Então, se o senhor não está carregando, eu creio que ficou melhor assim, não sei, na sua opinião. O Lêner está agradecendo. Deixa eu tomar uma vinha aqui. O Maverick fez uma pergunta aí, que, essa pergunta aí, eu respondo sempre aqui, galera. Mas sempre, sempre mesmo, sempre mesmo, mesmo, mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu tirar aqui. É sobre os sensores. Tá? Esses sensores aqui, tá? Tem os sensores de posicionamento, e os sensores de visão aqui, tá? O que esses sensores fazem? eles auxiliam na estabilização do drone, tá? Quer dizer, se o drone perde a sincronização com o GPS, esses sensores, estão aí até 15 metros de altura, eles tentam achar uma posição no chão ali, para estabilizar o drone, para o drone não sair para os lados ali. Então, ele ajuda nessa estabilização. O Phantom 4 também tem esses sensores aqui, tá? São os mesmos, tá bom? Ó, que é os sensores de posicionamento, né? O VPS aí, os sensores de visão. Então, eles, todos eles, os drones que têm sensores, da DJI, eles têm esses sensores embaixo dele, que ele auxilia no pouso, tá? E no posicionamento. Por exemplo, ele está ali até 15 metros de altura. Se ele perder, se ele ficar com menos ali de, perder os satélites ali, que param ele no ar, os sensores de posicionamento, ajudam ele a ficar parado, onde está ali. E o que que acontece? No manual da DJI, diz que os sensores não funcionam sobre a água. Então, quer dizer, se você estiver voando até 15 metros de altura, ele não vai, ele não, se ele estiver sobre a água. E ele precisar que esses sensores parem o drone, por exemplo, você está ali em cima de um rio a menos de 15 metros de altura, e você perdeu o sincronismo com os satélites, o sensor não, o sensor não vai parar o drone ali, ele não vai posicionar, porque a, 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 a superfície da água ali, ela, ela reflete muito. Então, o drone vai se perder, ele, ele não vai achar posição, não vai achar posição, para ele ficar estabilizado. estabilizado. O drone não vai cair, o drone não vai acontecer nada com o drone, ele só não vai ficar travadinho ali. Como acontece se você estiver em ambientes indoor, por exemplo, e o chão seja um piso muito brilhante, o sensor também não atua, ele fica, ele não acha uma posição para ele ficar paradinho, então ele vai ficar derivando para os lados. é isso que acontece com o drone sobre as águas, isso independente se seja o Phantom, se seja o Phantom, se seja o Mavic Pro, O Phantom 3, o sensor atuava a menos metros, se eu não me engano, a 3 metros de altura sobre a água, então, não tem perigo vocês voarem sobre a água com o sensor habilitado. O fabricante, ele recomenda que você desabilite o sensor para voar sobre as águas, mas quando você está ali baixinho, perto da água, a maioria das pessoas sobe aí 50 metros de altura sobre um rio, e fica com medo de voar, achando que está sobre a água, vai acontecer alguma coisa. Então, não é isso, ele só não vai atuar de uma maneira que ele precise, que ele funcione corretamente, e a flor da água não é uma superfície adequada para que o sensor de posicionamento funcione, é somente isso. Quem fez essa pergunta aí sobre o sensor de posicionamento, eu até perdi aqui. Foi o Madron. Então, realmente o que você falou aí acontece, Madron, as águas confundem os sensores, então eles não funcionam adequadamente, não que vá trazer algum problema, tá? Galera, quem puder aí, dá like, que ajuda bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, taca o dedo no like, escreva só o Júlio Lopes aí, valeu, Júlio. Muito obrigado, Júlio, falou que é uma excelente explicação, obrigado. Fabrício Cunha, like da live, valeu, Fabrício Cunha. Deixa eu ver se tem alguma... ó, já passamos de uma hora aí, galera. O Tonirã Reboredo, boa noite, Douglas. Sou de Macaíba, Rio Grande do Norte, curto muito o seu canal, sempre faltas muito interessantes. Amigo, qual a última atualização, DJI, Phantom 3 Advanced, ou Pro? Se eu não me engano, foi a de novembro, tá? Eu não lembro aqui, mas faz tempo já que teve atualização do Phantom 3 Advanced. que está marcando lá para atualizar lá, ele já vai marcar o número da atualização que vai baixar, tá? O Tonirã Reboredo. Yuri Lemos, boa noite, meu amigo, o vídeo está bacana, manda salve. Um salve aí para o Yuri Lemos. E o XXX, que está dizendo aqui que é da Polônia, acho que é Polônia, Hi from Poland. Um salve aí, o XX2, não deve estar entendendo muito o que eu estou falando aqui, que ele está escrevendo em inglês aqui, que ele é da Polônia. Então, mesmo assim aí, I'm from Brasil, então, valeu, Yuri Lemos. O inglês aqui é bem ruim. Estou ao vivo, Ivan Góes. Opa, é que o YouTube aí está difícil para avisar. O Fabrício Cunha aí está pedindo para a turma se inscrever no canal dele. Então, posso voar tranquilo sem desligar os sensores dobras. Pode voar tranquilo. É o que eu disse, se você perdeu o sincronismo com satélites e depender que o seu drone fique parado, ele não vai ficar parado, ele vai ficar meio que tipo em ATTI, tá? É só isso que você tem que ter preocupação. O Madron aí, like, ok? Valeu, Ivan Góes. Sou de Macaíba também, valeu. O Luciano Alves perguntando se tem previsão para o Mavic Pro 2. Acredito que, igual o Júlio Lopes também deu feedback aí em setembro, que a gente está acostumado sempre em abril, maio, que dessa vez não teve. Vamos esperar aí. Ele está torcendo para que venha uma boa máquina aí, que o Mavic Pro está perpetuando no mercado uma excelente máquina, tá? Não baixa o preço e está aí se mantendo firme e forte em um excelente equipamento. Abraço de Belém do Pará e o Nando Santos. Então, galera, desculpa aí se ficou alguém sem mandar salve aí. Espero que eu tenha ajudado aí a boa parte da galera. Francisco Saraiva, abraço da galera de São Tomé, Rio Grande do Norte. Denis Moraes, salve, Adelso Luciano, Barato Suicida, já falei, tudo, Vega 20, 023, Doglinhos, Laiquezera, Brom. Então, agradecer aí toda a galera aí, Edu Siqueirão, Joaninha que voa, o Doni Barbosa, o Madron, o Rafael César, toda essa galera aí que ajuda o canal, o Broni Adventures, o Júlio Lopes, o Júlio César, o Joaninha que voa, Edu Siqueirão, o irmãozão aí, toda a galera aí, muito obrigado, de coração mesmo, Manchinha Correia também aí, se o Doni Barbosa falei, o irmãozão também, eu fico, se eu começar a falar aqui e esqueço o nome de alguém aí, eu fico chateado depois, que eu vou lembrar depois, tá? Muito obrigado, o Clésio Diniz está perguntando a distância máxima do Phantom 4, o Phantom 4 Pro aí, o fabricante aí garante até 7KM como o Mavic Pro 7KM aí, tá? Isso depende muito do piloto conseguir aí essa distância, tá? esqueci o nome dele aqui, Clésio Diniz, voando alto com Wesley, minha bateria no, no começo demorava uma hora e vinte para carregar, traça para duas horas para carregar, isso está certo, depende da quantidade que você baixa ela, tá? o voando alto, mas, normalmente é uma hora, uma hora e meia mesmo, tá? Joaninha que voa aí, fez a doação de R$ 6,90, muito obrigado, irmão de coração mesmo, Joaninha que voa aí, nós vamos se conhecer aí em Curitiba, viu? Isso, o Joaninha que voa vai vir aqui dia 30 de setembro aqui em Cajati, estou esperando ele aqui, muito obrigado aí, Joaninha que voa, parceirão aí, muito, ajuda muito o canal aí, João Vieira, agradecendo, Clésio aí, todo mundo agradecendo aí, muito obrigado, galera, de coração mesmo, uma boa semana a todos, amanhã às 18 horas, vou tentar colocar um vouzinho aqui, com o Mavic Pro, ou o Mavic Air, não lembro qual foi o vídeo que eu já preparei para amanhã, tá? E é isso aí, muito obrigado, sempre compartilhe os vídeos aí, deixe o like, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, agradecer aí a galera da 3Cadrone, Spand, e o Márcio Cruz, e agradecer também a galera da ADC Vale, aqui do clube Cajati aí, e é isso aí, boa semana, fiquem com Deus, e até amanhã com o próximo vídeo, valeu galera, e até mais.